Os cálculos para pagamentos de bônus eram um grande problema. Sabe qual foi a resposta para a nossa dor? Uma solução completa para a gestão da remuneração variável. Com o módulo Remuneração Variável da Mereu, eu consigo planejar e parametrizar as bonificações e automatizar cálculos com transparência e assertividade. Em poucos cliques, eu faço a gestão da bonificação, simulando resultados com facilidade e alinhando a remuneração variável às metas ou competências. Com o módulo Remuneração Variável, eu tenho uma gestão de bônus simples e automatizada. Eu parametrizo as regras de bonificação, consigo ver o cálculo ponderado e proporcional por cargos ou áreas e eu tenho o extrato completo do bônus. E com a Mereu, a gente ainda tem diferenciais exclusivos que fazem toda a diferença. Ganham as pessoas, as equipes e a nossa empresa também. Motive e engaje o seu time para ter mais resultados. Mais informações você encontra no site mereu.com.